Solicito vereadores e vereadoras que registrem seus votos. Como vota Olmir Cadori? Voto sim, senhor presidente. Obrigado. Como vota Gladys Frizzo? Eu voto sim, senhor presidente. Obrigado. É a que denomina a Escola Botânica do Jardim Botânico. Eu voto sim, senhor presidente. Obrigado. Estela Baladinho vota sim. Velocino ex. Favorável, presidente. Favorável. Encerrado o registro dos votos, encerrada a votação. Projeto de lei 148-2023 foi aprovado por unanimidade.